Olá, querido amigo, querida amiga, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Deixe-me falar uma coisa para você. Desconfie de quase tudo, mas não de tudo. Tem que desconfiar, a gente tem que estar com os olhos aí abertos. Jesus Cristo já ensinou você. Ele disse assim, Seja simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Mas desconfie de quase tudo, mas não de tudo. Acompanhe comigo aqui, Isaías 12, verso 2, diz assim, Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. A gente confia em Deus. Aliás, você sabe que existe uma esquizofrenia espiritual acontecendo aí, né? Sabe disso? Sim, a pessoa, ela confia nela, confia no outro, mas ainda desconfia de Deus. Não confia em Deus. O processo é inverso. A gente confia em Deus e desconfia da gente. Desconfia do próprio. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Então só existe um lugar que é seguro. Só existe um lugar onde você pode ter tranquilidade de entregar o problema, descansar e confiar. E esse lugar é uma pessoa. É Deus. A gente confia em Deus. Ele faz promessas e nunca quebra. Ele dá a palavra e sempre cumpre. Ele honra cada pensamento e palavra dele. Nós, seres humanos, podemos até ter boas intenções, mas às vezes a gente erra, às vezes a gente falha. Alguns erram por intenção. Estavam tentando manipular para depois prejudicar. Outros erram porque fugiu da possibilidade do controle dele. Então é muito complicado você confiar 100% no homem. Aliás, Jeremias diz maldito homem que confia no homem. Então desconfie de quase tudo, mas não de tudo. Quem você pode confiar? Em Deus, Jesus, Espírito Santo, na Bíblia. Aqui você tem segurança, certeza de que vai dar tudo, tudo certo. Então, na vida é assim, simples como as pombas, prudente como as serpentes. É assim que pauta o cristão a sua vida. Eu espero que no dia de hoje, Deus abra os seus olhos, lhe dê discernimento espiritual para entender o que está acontecendo aí ao seu redor. Confie muito em Deus, pouco em você, quase nada nos outros. Sabedoria bíblica sempre vai nos dar paz e descanso. Não se esqueça, a lógica bíblica é o poder de Deus unido ao esforço humano, o tempo inteiro. Essa é a lógica bíblica e eu espero que você coloque isso em prática. Vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado porque podemos confiar em ti. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. 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 Amém.